O projeto existe há 6, 7 anos, desde então eu venho sendo voluntário. Tenho podido colaborar com algumas crianças para não ficar nas ruas, mas graças a Deus a gente está tendo essa reforma e isso está sendo bem benéfico a todos. A gente vai poder atender mais crianças aqui, mais talentos vão poder sair daqui e poder ter uma experiência nova com o esporte. Eu gosto mais de jogar basquete, porque é muito mais divertido. As professoras são muito legais, elas ensinam para a gente como é que se joga os jogos. Eu gosto muito de praticar o basquete, eu gosto da atenção da professora, ela treina a gente bem. Eu pretendo ser jogadora, eu gosto muito de jogar basquete, eu acho que foi um dos esportes melhores que eu já entrei até agora. Eu acho que você tem que estar a mais um um excesso. A CIDADE NO BRASIL